Música Ensino profissionalizante. A partir do próximo ano, Secretaria Estadual de Educação deve ampliar o número de escolas técnicas. Surto do Aedes aegypti. Vizinha Campinas confirma novas mortes e já supera os últimos 12 anos. Esses e muitos outros fatos você fica por dentro a seguir no Jornal de Hoje. Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal da TV Sol. O ensino médio técnico será ampliado para mais alunos a partir de 2025. A partir de pesquisa com as unidades que ofertam o ensino médio na rede pública, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo deve ampliar as atuais 1.393 para 1.911 escolas estaduais que ofertam o ensino técnico para o ano de 2025. Neste ano, 71,9 mil alunos estão matriculados neste modelo e o número pode crescer para 170 mil matriculados para o próximo ano. Na região de Campinas, são 10,1 mil alunos matriculados em 214 escolas em 2024. O número deve subir para 24,5 mil vagas em 318 escolas no próximo ano. Em 2023, a FIEC de Indaiatuba atendeu mais de 530 alunos e também esteve presente em mais de 30 cidades, abrangendo mais de 5.300 alunos. Atualmente, o programa conta com nove opções de cursos. A FIEC, a escola parceira do Governo do Estado, tem trabalhado na nova proposta de aumento de vagas e também dos cursos. Além dos cursos técnicos que podem ser feitos com o ensino médio, a FIEC também tem a opção do vestibulinho. Os jovens que completarem ou vão completar 18 anos ainda em 2024 e foram selecionados pelo Exército para o Serviço Militar Obrigatório devem comparecer no centro de convenções para a segunda fase do chamamento. A Junta de Serviço Militar de Indaiatuba informa que, entre os dias 19 e 26 deste mês, receberá os 850 jovens convocados para a segunda fase da chamada do Exército Brasileiro. Este é o maior efetivo jovem de Indaiatuba que passarão por exame médico, psicológico, teórico e entrevista individual. Os documentos necessários são RG, CPF e Certidão de Alistamento Militar. O traje apropriado é calça, camiseta e tênis, sendo vedada a utilização de bermuda, regata, boné e chinelo. Os convocados deverão comparecer na data agendada no centro de convenções localizado na Rua das Primaveras, no número 210, no Jardim Pompeia, às 7 horas da manhã. O jovem não sabe a data da sua chamada, devem se informar diretamente na Junta Militar do Ponto Cidadão. O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e logo estaremos de volta. O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Com fácil acesso à rodovia, próximo às principais cidades como Campinas, Sorocaba, Jundiaí e até mesmo a Grande São Paulo. Oferecemos entrada facilitada em três vezes e lotes de 400 metros quadrados a partir de R$ 229 mil. Confira as condições de parcelamento em até 120 vezes. Ligue agora para o telefone 19 999-360-971 e garanta o seu lotamento empresarial com uma localização privilegiada. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Eu vou precisar de algumas informações. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Agora, no Giro de Notícias, veja os números mais atualizados da dengue em Campinas e também as mudanças no programa de financiamento da Minha Casa Minha Vida. Com seis novas mortes confirmadas nesta semana, Campinas atingiu 54 óbitos por dengue em 2024. De acordo com a Secretaria de Saúde, as mortes ocorreram entre os dias 14 e 29 de maio. A cidade registra 117.383 casos confirmados neste ano, em sua pior epidemia da doença na história. A metrópole já superou a soma das mortes por dengue registradas nos últimos 12 anos. Segundo a pasta, todas as vítimas, cinco do sexo feminino e uma do sexo masculino, entre as idades de 60 e 88 anos, apresentavam comorbidades. O Minha Casa Minha Vida passou a ter regras mais duras no financiamento de imóveis usados para famílias da faixa 3 do programa, aquelas com renda de R$ 4,4 até R$ 8 mil. O governo fez alterações no Minha Casa Minha Vida para tentar frear o avanço dos financiamentos de imóveis usados, que apresentam forte aumento no atual mandato do presidente Lula. As alterações que vão valer apenas para imóveis usados da faixa 3 são aumento na entrada exigida pela metade do valor da casa ou apartamento para as regiões sul e sudeste em entradas de 30% dos demais regiões. O valor máximo dos imóveis caiu de R$ 350 mil para R$ 270 mil. Neste caso, a medida vale para em todo o país. O Minha Casa Minha Vida deve fechar o ano com quase R$ 600 mil financiamentos, um recorde. Este ano incluiu contratações de imóveis novos e também usados. O Jornal da TV Sol faz mais uma pausa, mas na sequência teremos mais notícias. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Residencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-999-568899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. A distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. A Dega Altas Horas fica na rua Ayangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega dos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Buscando trabalho, o Pátio Indaiatuba divulga uma série de vagas disponíveis de empresas de Indaiatuba. O Pátio Indaiatuba soma 964 oportunidades espalhadas em 160 cargos. Das vagas disponíveis, 17 são exclusivas para pessoas com deficiência. As candidaturas devem ser feitas pelo telefone 19-3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde. Ou então, presencialmente, diretamente no posto do atendimento ao trabalhador. Localizado na rua 24 de maio, no número 1670. No centro, local da antiga rodoviária. Para os que forem presencialmente, é necessário levar a carteira de trabalho e o currículo atualizado. Os trabalhos contemplam diversas áreas e níveis de experiências, sendo que alguns cargos exigem experiência prévia, enquanto outros estão abertos para candidatos inexperientes. Acompanhe agora a nossa agenda de serviços da cidade com a Operação Catabagulho e também a Feira Livre. Madeiras, pneus, móveis e outros objetos serão recolhidos na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. A Operação Catabagulho está marcada para acontecer nos bairros que fazem parte do Setor 22. São eles, Chácaras Alvorada, Comercial Monte Castelo, Conjunto Habitacional Caminho da Luz, Jardim Brasil, Jardim Professor Carlos Aldrovandi e Tombadouro. Nesta quinta-feira, a rua Pará, localizada no arro Cidade Nova, atrás do Centro Esportivo do Trabalhador, será o cenário da aguardada Feira Livre, que ocorrerá das 6 da manhã ao meio-dia. Os feirantes estarão presentes em suas barracas, oferecendo uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo frutas, verduras e legumes. Esta feira proporciona aos moradores e visitantes a oportunidade de saborear deliciosos pastéis fritos na hora e também adquirir alimentos de alta qualidade. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega Sena, sorteadas nesta terça-feira. O prêmio acumulou e está estimado em 16 milhões para o próximo sorteio na quinta-feira. Os números sorteados foram 19, 35, 36, 37, 41 e 60. A Quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber mais de R$ 69 mil cada. Já a quadra registrou 2.657 ganhadores, com um prêmio aproximadamente de R$ 1.400 para cada um. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às sete da noite, na quinta-feira, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Vamos para mais um intervalo e logo traremos mais notícias. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Entre em contato agora pelo Disco Entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. A Bota Licia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. A Bota Licia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Os cinéfilos e amantes da música clássica não podem perder a chance de assistir o concerto A Preciosa Sinfonia, que tocará a trilha sonora dos filmes da saga Senhor dos Anéis. No próximo sábado, dia 10 de agosto, acontece um espetáculo único e imperdível para os amantes da música e do cinema. A Preciosa Sinfonia, que traz para Indatuba a trilha sonora do renomado filme Senhor dos Anéis. Este evento especial acontecerá às sete da noite no Teatro Siaei. Neste espetáculo, a Associação Camerata Filarmônica de Indatuba, uma das mais prestigiadas orquestras da região, trará a majestosa trilha sonora do filme A Vida. A orquestra é liberada pela maestra Natália Laranjeira. E para esta apresentação especial, o jovem e talentoso regente Alexandre Cruz conduzirá a orquestra. A preparação do coro estará a cargo do maestro e cantor Rafael Leandro Gouveia. Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos através do site Ticketfire, custando a partir de R$ 80. Tem ação social organizada pelo Instituto Amar Neurodivergentes neste próximo final de semana. O Instituto Amar Neurodivergentes realizará a quinta ação social no dia 10 de agosto de 2024, das 8 da manhã ao meio-dia, na Rua Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, no número 1466. Parque das Ações. O evento contará com um bazar de pechincha e diversas atividades de solidariedade, como a campanha do agasalho e o cantinho da solidariedade. Além disso, haverá auxílio na emissão da impressão do CIPTEA, importante documento para pessoas com transtorno do aspecto autista. Aqueles que desejam distribuir podem fazer doações e agenda a retirada pelo número 19 978176150. O evento tem com apoio a Fundação LIDE, Las Ligas e TV Sol. Como fica o tempo em Indartuba nesta quinta-feira? Chegou a hora da previsão do tempo. A quinta-feira em Indartuba será de sol com muitas nuvens no céu, mas, por enquanto, nada de chuva. As temperaturas previstas devem ficar entre 20 e 33 graus. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos, siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Te espero amanhã com mais uma edição inédita. Fique agora com a nossa programação. TV Sol, desde 1996, com você. TV Sol, desde 1996, com você.